Pessoal, estou de volta aqui pessoal, fazendo o reboco hoje, hoje não está muito bom, porque as paredes pessoal, está meio moiado, aí a massa não está segurando né, aí tem o cara dando o primeiro cheiozinho ali, para ver se vai enxugando, para acabar fazendo o acabamento, não é acabamento, é só passando a correr né, como é um negócio que não é para luxo, o negócio é para peixe, aí não queres estar desempolando, fazendo aqueles manichitos que o povo faz para reboco né, aí hoje está meio de qualquer manichito, parece que vai dar uma chuvadinha, eu vou fazer a cada partezinha até meio dia, vamos ver, se a parte da tarde, os pontos tiveram assim estiados, ainda estavam continuando o reboco, se não acontecer de não prestar, vai ficar outra hora de sol né, estou fazendo aqui, esse reboco, mas para o pessoal ver que não está segurando né, bate e está descendo, agora vai segurar, está com 10 minutos, eu gosto de enxerar essas brechas assim, para a água não vazar né, botei essa bonequinha aqui de tijolo, enxer ela de concreto, não, nessa massa meio forte aí, vai estar todo cheio, para dar para ver os furinhos, para dar uma reforçada, para dar uma reforçada, o recanto aqui né, aqui já está cheio de massa, eu vou encher aqui também os bicos por dentro, e acho que não vai vazar não né, vamos ver se nós vamos dar uma rebocada nela hoje amanhã, para lá para sexta-feira nós botar água, para nós ver, o resultado do açudinho de locação, açudinho do barrerinho né, já deu um enxuva hoje de manhã, que já tem água ali ó, foi, o piso está garantido, deu um enxuvinho de madrugada aí ó, a água que já juntou, ainda está aí né, só para ver que ela não vai se embora né, agora vamos trabalhar só no reboco final né, só no reboco, é outro no serviço, é, depois que tiver feito aí, eu vou só fazer o que, botar a areia que eu já falei para o pessoal, para dentro, para as tilapinhas, fazer as camandeiras né, eu gosto de botar as areia aqui, porque os bichinhos ficam brincando né, isso aqui vai dar para o acabamento até meio dia, se a abençoar a areia ali para baixo, Deus queira querendo, nós queremos tudo né, é isso aí, tendo chuva no lugar, nós temos tudo, isso aqui nós vamos fazendo as horas que der certo né, o Roberto Azarte fez o dele ontem ali, botou para encher, mas a água foi embora ó, vazou não foi, vazou, era o terceiro, era o terceiro, manchou todos gostosos o coitado, mas ele disse que dá uma ajeitada, ele disse que a ajeitada, ele vai baixar o piso ali, abaixa a água que eu digo, vai dar uma piladinha no piso, vai fazer o cheiozinho, para ver se segura, que a água é muito fina né, ou faz um negocinho bem feito, ou ela vai se embora mesmo, mas fez o primeiro meu ali, foi umas três vezes fazendo tentativa para segurar, vazando né, vazando né, vazando, coloquei até uma luna lá na rainha, botei a luna no piso ali no pré-chuva, mas não deram conselho, posso aguardar o cimento, porque na hora que eu passei, que eu forrer de areia, aí segurou até hoje, está garantido né, acontece disso de vazando, é, não tem como segurar toda não né, tem jeito não, tem, a água é muito fina, o cara faz de tudo para ver se segura, mas aqui a coladinha fica uma brechinha aí, a gente vai se embora né, pronto, agora deixa dar uma enxugadinha né, para fazer o retoque final, sempre eu gosto pessoal, de fazer isso aqui também, de pé da parede né, esse, entre o piso e o reboco, sempre fica as brechinhas, aí eu faço essa levadinha, sem medo né, esse cimento, esse canteirozinho aqui, porque aqui não tem ferido de ela vazar né, ela pegou daqui para aqui, e está cobrindo o reboco, o piso. Quando eu volto aqui ó, já estou traçando o trapinho de massa né, para começar o trampo de novo né, uma tarde estiada hoje, a dor feira agora de trás vai ser melhor de fazer esse serviço né, estiou bem agora, estiou, tudo que eu digo que lá para a noite vai cair uma alvinha né, mas agora mesmo está estiado, estiado e na sombra aqui né, é, a sombra desse pé de jacá aqui, acaba trabalhando na sombra do verão né, areia bastante boa para o rapaz, é que não coma não, vou ver se eu faço essa espalhadinha daqui para umas 4 horas, até a hora 17, e amanhã, Deus é quem sabe, tu não é reboco o restinho né, finaliza né, mas dia de verão é, hoje é só o início do reboco, hoje é só o começo, era para ter adiantado um pouco, mas tinha chovendo né, aí eu não comecei cedo não, eu comecei umas 8 horas, mas assim mesmo, para tudo ter um dia e uma hora a alvinha aqui para ver, se tiver essa ferro de caminho ó, a gente derraia um pouquinho né, é, com esse aqui, você só, eu, só esse traço hoje é, hoje só dá para fazer esse traço né, ele vai enchar a parede, vai esperar enxugar, para então passar uma colherzinha para a palizinha aqui, eu gosto de deixar as luzinhas aqui, porque fica mais garantido né, é, quando estiver finalizando aqui, nós mostra né, com certeza, e aí pessoal, olha, já acabei de encher a paredezinha aqui né, aí já estou passando aí o retoque final, que ele chama, passando a colher né, dando uma olhadinha, mas não vai dar nem fuga pessoal, a chuva já vem aí ó, eu achando que eu terminar, o cacau já vai cair né, já vem caindo né, já vem caindo aí pertinho, mas se acontecer dele vir, e de, e desmanchar um pouco aí, mas como ele está mola ainda o reboco, já acabou de ver que está mola ainda, vai ficar para consertar né, é, não tem problema não, mas fica a chuva mesmo, deixa ficar a chuva com força mesmo, aí falta aquele pedacinho ali, eu vou agora passar a coelha do alisamento no restinho, e parece que o resto vai ficar para amanhã mesmo né, o resto reboco né, o resto reboco né, o resto reboco, já três já está né, já três, agora não tem como fazer mais nenhum traço de massa né, é, já reboco aqui também a bonequinha, nós chamamos aqui bonefinho, vou dar acabamento nela, que aqui ficou garantido né, aqui não tem perigo dele rasgar não, porque se acontecer dele rasgar esse aqui, nesse bico aqui, de abrir né, é, que amarração aqui sempre é mais pouca né, o meio não tem muito perigo não, tá bem, tá bem escoradinho, tá bem escoradinho, tá toda ela rodeadinha de terra, já está apilando, eu vou continuar no serviço antes que ela venha né, é, terminar logo, terminar logo, tá bem bonito não mesmo, quando nós terminar aqui, finalizar o diário, nós voltamos aqui e mostramos como ficou. E aí pessoal, foi o que restou aqui da construção João Caçamba hoje ó, do reboco, do reboco, trabalhei a tarde todinha aí ó, eu não esperava que vinha essa pequena que veio ó, a piscina que já estava surda aí ó, mas é assim mesmo né, É, vai puxar a massa daqui do pé, atirar, ou então, para ver se, do pé para amanhã né, é, para tardezinho né, é, pode vir que amanhã já aproveite né, começou de novo ó, começou de novo, foi um pouco de uma trevoada viu, foi um negócio meio que de repente assim viu, imagina ir para a roupa para longe, depois eu ir para a roupa para longe para chegar aqui, E aí, tem derretido, tem derretido, é, não sei o que era, virou só uma papinha ó, caiu todinho o reboco ó, caiu lá, deixei o tijolo furado, é muito liso demais né, vocês comam eu tenho que ir furado, O chapa que eu peço primeiro, é a véu, a véu está por aqui dando olhar também, é, a gente teve aqui que eu bati mais salomão e laleé, está com oito né, oito dias, Toda vez que eu conheço um pedaço de cima, eu bati um uma, cima de uma chuva, bati uma, aí está ali, 125, uma ulelé e salomão, já está com oito dias que eu venho rapar com as réguas tomicínio, Pode perder também, é, assim mesmo, as vezes é assim mesmo né, é quando tem chuva, acaba trabalhando com isso, mas é perigoso perder mesmo, é, normal, a gente bate de novo né, bate de novo vai, Aí tem grado Tem grado, amanhã o caba faz de outro reboco É Essa parte de pensamento que eu fiz já não Isso aqui garantiu né Tava enxuto já né Tava enxuto ninho Mas isso aqui foi um trabalho perito né Foi Foi Aparei que eu vou rebocar, trabalhei bem uns três horas de relógio Mas é assim mesmo né É Acontece Acontece E quem sabe lá o remédio das águas que você está assentando tijolo com fogo que pular com o chuteiro dele também Era o que lá Lá pra mim assentando tijolo Lá de fora Lá de fora É É É Ninguém sabe o resultado É Ninguém sabe o resultado Tá pegando uma chuva né Uma chuva Tem mais gente Foi bem atrevoado Foi Negócio ligeiro Ó Aqui a piscina que já fiz Agora amanhã pra rebocar aquela palha dali Isso ia acontecer no banheiro do verão né É Aí tem que jogar essa água pra fora Tem que tirar todinho Porque não vai dar pra rebocar não É Mas é assim mesmo né É Vamos pilar aqui como é esse vídeo de hoje pessoal Espero que vocês todos tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau